E prefeitos eleitos aqui do sul de Minas Gerais estiveram em Nova Resende no último fim de semana. O presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, Emidinho Madeira, deu as boas-vindas aos prefeitos e vice-prefeitos eleitos em 2020. Estiveram presentes 29 vice-prefeitos e 38 prefeitos eleitos, que representam 40 cidades da região. O grupo vai assumir a administração dos municípios no dia 1º de janeiro de 2021. E no encontro, os políticos conheceram os projetos desenvolvidos junto às prefeituras, com ações a serem desenvolvidas em conjunto com essas novas administrações.